Eu glorifico a Deus todos os dias pela música, pela oportunidade da gente se encontrar assim, ó Deus nos dá liberdade, certo? E essa liberdade nos trouxe aqui, essa noite, pra fazer um som pra vocês, pra que a gente se divirta um pouco mais, certo? E pra que a nossa vida se encha de alegria, certo? Abre o seu coração, é uma noite de festa, certo, meu? Festa no céu, festa na terra, o Pocalipse 16 arrebentou aqui e chegou a nossa vez de fazer um som, certo? Vamos se movimentar, salve, salve, pastor Giba! Galera da organização do campeonato aí também, que rolou nesse dia, abençoado Todo mundo aí que levou os prêmios e tal Os que participaram também, Deus abençoe a todos Nós somos a banda Planta e Raiz, certo? E a gente faz um ré Glória a Deus Vamos ficar à vontade Yeah Cadê vocês? Cadê vocês? Vamos se movimentar, hein? Yeah Momento de celebração à vida É como vergonha no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver se achar brilhinho e não se animar Yeah Te ver e não se perder É provável, é impossível Te ver, e tem que esquecer É super przedstawia de viver Te ver e não se perder É provável, é impossível Te ver, e tem que esquecer É super tambao e viver Ah, ah, ah